E o Mando News, cê sabe, né? O Terra do Mando como um todo. Aqui a gente faz o jornalismo com a prestação de serviço público como a profissão exige. Vira e mexe, a gente recebe uma indicação de reportagem no Manduzap 3025-01-38. Como essa sugestão que veio da moradora do bairro São Carlos, aqui em Pouso Alegre, reivindicando a ajuda aí do poder público por conta de mato, por conta de animais soltos naquela região ali, que é no São Carlos, no Foch, Jardim Olímpico, Foch 2, sempre tem muitos animais soltos por aí. Este caso da moradora, especificamente, é no bairro São Carlos. Pra quem não conhece, São Carlos fica também ao lado do bairro Árvore Grande, na região do estádio municipal Irmão Gino Maria Rossi, o Manduzão. Então ela reclama dessa quantidade de entulho, lixo e animais soltos pelas vias públicas. A Nayara Anderi ouviu essa moradora e traz esse relato aqui pra gente. O Terra do Mandu tem recebido reclamações de moradores da região do Árvore Grande, São Carlos, de animais de grande porte, como cavalos e bois soltos em ruas desses bairros. A última denúncia foi da Beatriz Lemes, que mora perto do estádio Manduzão, e que conta que lá na rua onde ela mora, há despejo, então, de entulho e também muitos animais de grande porte soltos. Aqui, ó, esse aqui é o bairro São Carlos. Estamos com um problema aqui nessa rua que fica aqui bem perto do estádio, ó. Com sujeira de entulho, resto de obra, lixo de casa, um monte de lixo. Vem, passa a máquina por cima do lixo e o lixo vai ficando aterrado. Por causa desse calor, cheiro de lixo, muito cheiro podre. Aí vai ficando tudo entulhado aqui, ó. A água nem escorre na rua, ó, por conta de tanto lixo que tem. Ó, tem outro terreno ali, cheio de entulho. Mas esse daqui é o que mais está prejudicando, por conta de ter residência ao lado. Ó, pegando o meio da rua, várias residências. Se poder me ajudar aí, dá uma força. É muito entulho, entulho de obra, gente que limpa a casa, joga as coisas tudo aqui. E quando tem dia que está cheio de animal, defecando, vaca, cavalo, tudo por aqui. É, aí os moradores, quem está jogando entulho ali também, tem que ter a consciência, né, de que não se deve fazer isso. Tem a maneira certa de fazer o descarte de entulho, tem as empresas na cidade que faz essa descarte de entulho com licença ambiental e local específico para despejar entulho de construção ou outro tipo de entulho, né. Então, e mesmo o lixo, né, o lixo comum que fica espalhado por ali, às vezes é aquela velha história que sempre há um puxão de orelha do poder público de que o lixo tem que ser colocado na rua nos instantes que antecedem a passagem do caminhão. Se o caminhão passa no seu bairro por volta das, entre as 8 e 10 horas da noite, então você vai pôr o lixo na rua próximo desse horário. Você passa pela manhã, você passa pela manhã, você põe pela manhã, você põe à tarde, à tarde. E não deixar o dia inteiro, o final de semana, do lixo todo ali pela rua porque aí vem animais e acabam espalhando o lixo todo mesmo. Eu costumo ver isso muito, viu. Tem alguns locais que tem aquelas lixeiras ainda, aquelas lixeiras feitas de, 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 de... Como é que chama aquele tremeiro? Tambores, aquelas maiores. E aí o pessoal, ah, tem tambor, então cabe o meu lixo aqui dentro. Aí vem outro e põe, daqui a pouco tá derramando o lixo pelo meio da rua, da rotatória, só que é final de semana. Aí reclama com a administração pública, ô, no caminhão, olha o lixo aí espalhando pela rua. Aí o pessoal tá pondo o lixo no final de semana, no domingo, quando não tem coleta, né. E o poder público, claro, pode agir sim, não só na fiscalização, mas também, já que tem o problema, indo lá e limpando, não é verdade? É verdade. Então tem todos esses lados da história.